Eu não fiz a introdução no vídeo passado, vocês quase me mataram, então vou fazer a introdução bem gostosa dessa vez. E aí, minha nega? Cê tá boa? Eu aposto que teve gente que repetiu isso comigo. Vamos começar o vídeo de hoje. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol Mão Príncipe, são todos bem-vindos ao meu canal. Pode botar o pé no sofá que tá tudo certo, beleza? O vídeo de hoje é uma maquiagem pro dia dos namorados. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é a sobrancelha. Se você quiser ver como é que eu faço sobrancelha, tem vídeo aqui no canal, então vou lá conferir. Sobrancelhas feitas! A primeira coisa que eu conselho vocês a fazer nesse olho é botar um pedacinho de durex pra fazer o acabamentozinho da... Vou pegar um pouquinho de base, já mostro qual eu tô usando. E vou passar aqui, ó, na pálpebra pra preparar minha pele pras sombras, tá? Pra ficar tudo bem uniformezinho. Vou pegar essa paleta linda da Playboy e vou pegar essa cor aqui, ó. É um meio rosadinho, então meio rosadinho. Vou misturar essas duas aqui. E vou dar uma esfumada com ela aqui nos meus olhos. Toda a pálpebra, que eu digo assim, desde a parte de dentro, interna dos olhos e da parte externa. Que a gente vai depois cortar o cut. Como estão podendo ver, gente, essa sombra é uma sombra muito, muito fácil de esfumar. Agora eu vou pegar essa paleta aqui também da Playboy, linda. Também tem uma cor, chamando a atenção, que é... E é ela que eu vou usar, meu bem. Ela tá aqui gritando, ela quer ser usada. Vou passar ela dentro daquela sombra que a gente já tinha aplicado. Aí eu pego aquele pincelzinho que eu tava usando, um pouquinho daquela primeira sombra e venho aqui, ó, esfumando melhor. Gente, esfumar sempre é bom. Agora eu vou pegar uma cor mais escura. Vou pegar esse marrom aqui da POM. E eu vou aplicar aqui, ó, no meio, entre essas duas sombras, só pra dar uma escurecida. Pronto, gente. Agora a minha parte favorita, que é cortar o cut quiz. Pegar um pouquinho de corretivo. Agora que o cut está cortado, não mexe os olhos, tá? Não pisca, deixa eu descer bem bonitinho. Vou pegar aquela paleta de novo e vou pegar essa sombrinha aqui. Que ela é rosada. Aí no vídeo não tá parecendo rosada, mas ela é. Vou dar até esse mesmo pincelzinho que veio nela. E vou, ó, aplicar aqui pra selar isso tudo. Agora eu vou pegar essa paletinha. Querida, tudo bom? Vou pegar essa sombra aqui, ó. Que ela é cintilante. E vou aplicar no olho pra dar uma cintilância. Vou passar até a metade. E agora aqui, nessa pontinha, eu vou fazer o acabamento. Vou voltar com essa sombra aqui, ó. Tá? E vou depositar aqui. Agora eu vou fazer um delineado. Pegar essa minha caneta aqui também da Playboy. E vou delinear esse negócio aqui. Como a gente tá com adesivo, com a negra, com o buraco, é o mais fácil. Pronto. Vou passar agora o rímel. E adivinhem só? Também é da Playboy. E esse rímel é maravilhoso, gente. Nossa, que pensado ali é um babado. Vou aplicar aqui esse rímel pra já vir com meus cílios, tá? Vou pegar meu lápis de olho também. E vou aplicar aqui por dentro, assim, ó. Agora, vou aplicar meu cílio. Que eu não tô achando. Eu vou aplicar esse aqui, ó. É o 151. E tem vídeo de como eu aplico cílio aqui no canal. Eu aplico de uma maneira diferente. Eu chamo da maneira mais fácil do mundo. Corre lá no vídeo, tá? É um vídeo bem rapidinho, de boa. Prontinho. Cílio no lugar. Agora, eu vou te dar treco aqui pra ver se ficou bom. Ó. Tcharam! Ai, que bonito! Adorei. Parece coisa de profissional, meu bem. Esse olho tá feito, colado, cílio, com delineado, todo, todo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse aqui. E já volto. É impressionante. Segundo olho é sempre mais rápido, gente. Eu fiz rapidinho. Agora, vamos fazer a pele. Que eu... Que eu amo. Vamos lá. Vou usar esse primer aqui da Playboy. Hoje eu tô toda Playboy, gente. Eu vou deixar o link do site da Playboy aqui, que tem cada produto maravilhoso. Vocês vão amar. E esse primer deixa a pele maravilhosa, gente. Pronto. Essa maquiagem, eu acho ela muito romântica, sabe? Eu acho ela a coisa mais linda. É um cut que eu super usaria pra várias ocasiões. Vou passar o meu corretivo da Playboy, aonde eu quero corrigir. Antes da base. Vou aplicar aqui. Corretivo aplicado. Agora eu vou para a base. Sim! Playboy me mandou uma base. Vou aplicar na pele. Então, eu vou fazer camadas com essa base. Apesar dela ter cobertura ótima, eu vou fazer camadas. Agora eu venho na segunda camada. Só aonde eu quero que tenha mais cobertura. No caso, aqui na minha do X. Pronto. Venho com o meu pó translúcido maravilhoso. Maravilhoso. Adivinha de quem? Muito bem. Playboy. Vou pegar o pó translúcido. E vou depositar aqui, ó. Enquanto isso, vou fazer meu contorninho. Embaixo. Vou passar agora um pouco desse pó. Aqui assim, ó. Contornei meu nariz. Agora eu venho tirar esse excesso de produto. Pegar um pincelzinho. Varri todo o excesso de produto. Vou fazer agora a parte de baixo dos olhos. Que é uma parte muito importante. Eu acho que vou passar um lapis de olho. Passar um lapisinho de olho. Vou passar. Passar um lapisinho de olho. Porque é dia dos namorados. Tem que dar um close. Gente, aqui é linha d'água. Aí eu venho com aquela sombra que a gente usou. Essa gritante aqui. Venho com ela e passo aqui embaixo assim, ó. Vou aplicar um pouquinho de blush. Vou usar esse daqui, ó. Porque com a minha vibe dia dos namorados, quero que seja uma coisa meio romântica. Um blushzinho aqui e tal. Ai, adorei. Adorei. Vou para o iluminador, gente. A Playboy me viu. Eu até mostro no meu Instagram. Se você não me segue no Insta, me segue lá. Esse aqui é um bronzer. E esse aqui é um iluminador. Esse aqui é a cor 3. E esse aqui é a cor 2. Ai, então... Eu vou dar uma misturada nos dois. Vou pegar um pouquinho desse e um pouquinho do outro. Gente, que coisa linda. Super delicado. Amei. Agora tá acabando, gente. Vou botar só o batom. Vou aplicar esse batom aqui, que é um nude lindo. Gente, que batom lindo. Tô apaixonada. Vou arrumar meu cabelo e já boto aqui pra finalizar com vocês. Me espero. Então, amores. Esse foi o resultado da make de hoje. Tem uma franjinha assim, porque eu acho franjinha muito romântico. Não sei por quê. Botei uma franjinha. Eu fui ali na sala, ali na tela jogando. Aí ele falou, que isso, então... Hoje eu tive concluído que eu deixei o bote de boca aberta. Ou a girl, enfim. Dei um zoom aqui pra vocês verem melhor. Esse foi o resultado, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like nesse vídeo pra mim. Se inscreva nesse canal maravilhoso. Comenta aqui embaixo alguma sugestão de um próximo vídeo. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Mua!